A nossa ida para a metrópolo é um assunto ainda mais difícil do que a doença da mãe. Também nunca falamos de doença da mãe. Quanto muito, referimos o saco de medicamentos que está em cima da bancada da cozinha. Se um de nós está a preparar qualquer coisa perto, dizemos, cuidado com os medicamentos, como acontece com os tiros, se um de nós vai à janela, cuidado com os tiros. A doença da mãe e esta guerra que nos faz ir para a metrópolo são assuntos parecidos pelo silêncio que causa.